O cara não sabe mais de nada Gente, pode aí Pai do chão Pai do chão Pega e dá lá lá Meu contrato é muito caro Ela tem um só gosto dessa ponte Eu adoro minha mal Eu sou o meu dinheiro Pai do chão Pai do chão Meu iPhone é branco Meu pau preto Me chamar de médico Quarteto Me original Vissou eto Certa pros criada Meio sai Você gosta muito de swing Marque a linda tá no mic Joga pra todo mundo Joga pra todo mundo Na corte da rotura passando de medo Solta toda a laje de marola Bota a paz desde setenta Eu tenho que passar a laje Mesmo assim guarda a chorar Horaés Meio Sip Pusse, puxse, puxse, puxse Direito molhado igual piscina, puxse, puxse Certa puxiva, vem cair e vira, puxse, puxse Essa festa é levão, é um puxse, liga, puxse, puxse Conta o dinheiro pro digueto Meu iPhone é branco, meu pau preto Me chama de Mac pro quarteto Me obrigina, ouve sou esse Senta Pus, criada, mainstream Você basta muito de swing Marquinha de fita tá no pique Paga pra tropa do nego chique Tchau, tchau.